Queijo mussarela de kefir. Ingredientes Sal a gosto 6 colheres de sopa de amido de milho 50 gramas de manteiga 100 gramas de mussarela picada 200 ml de kefir coado 0,5 litro de leite Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite, o kefir e o amido de milho. Mexa por 5 minutos sem parar, para que não empelote. Após os 5 minutos, adicione a mussarela, a manteiga e o sal. Continue mexendo por mais 5 minutos. Apague o fogo e espere esfriar por 10 minutos. Ainda morno, coloque em uma vasilha de sua preferência. A validade da mussarela de kefir são de 7 dias sob refrigeração. Música 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 Música